Prazer vê-lo, Capitão. Dá cobertura pra gente. Minhas ordens vão impedir que vocês tirem o questão deste complexo. E então, como vai ser? Ora, H. Isso é ridículo. Se você não vai ajudar, então saia da frente. Não é uma opção, Superman. Tenho minhas ordens e vou obedecê-las. Oh, cara, Superman já pediu pra você sair da frente. Eu ouvi, moça. Não posso fazer isso. Eu controlo a radiação, Superman. Isso inclui a radiação do Sol Vermelho. Tire o que estão daqui. Não espere por mim. Por que pensou que eu ia esperar? Peça ao John transporte quando sair daqui. Esse prédio impede as comunicações. Ninguém vai a lugar nenhum com o questão. Eu deixei isso bem claro. Distribuição Warner Bros. Versão brasileira Cinevídeo. Não devia ter vindo atrás de mim. Você é que não devia ter fugido sem mim. Negado. Trancado. É claro que estaria. Vai logo. Anda logo. Não é conveniente. Não vou conseguir. É claro que vai. Aqui é a caçadora. Subida de emergência para o A2. Você não é mais um membro da Liga da Justiça. Desocupem o caso. Me poupe. O Cristão está ferido e sob ataque. Tira a gente daqui e depois rastreia a área. O Superman vai logo depois de nós. Já estou farto das suas rajadas de energia. Você lutou muito bem. Agora desista. Não posso fazer isso, Superman. Não toque nele. É da Liga da Justiça. Não toque nele. A CIDADE NO BRASIL